Lheu-se conferência e imprensa sexta-não, diretor-executivo CERVE-IP, Fausto Soares Dias Jatetem. Funcionário CERVE-IP, Ramutuk, Nenulo Rescentolo, Nubei Governo, Rapara e Atinankotuk, Tamba, contrato, Magderminona. Mãe-bê-da-dão, né? Liderança atual CERVE-IP, Bolona, funcionário Hirakne, Atu, recontrata, fale, onde destaca Cira e a sucursar CERVE-IP, município Cira, Norreua. Mãe-bê, funcionário Hirakne, Lacori, Rorazão, Fosselário Nubei, que compara o contrato antes. Mãe-bê,ungenho, N destinations negativas e, depois dos demů, a notificação ao contrato que deretootheria se faz com certeza 5. Pratea 5, o contrato, what they need to do, o contrato continua dengan dereto harness quando eles não sãoiziados, control gagner, bisa Khalid, fortresscem its tabelas, se Markar, Dollarhstพ Alex J pathogen j пользовteu contrato, significativamente todo importante, seasm你想 importance ou Rit, este ano de décembre tem para, depois do avaliação continuar. e utiliza a política para tomar o serviço. Só que o salário não é diferente. Evidência, o senhor é o funcionário, ex-funcionário, que não é o serviço. O senhor não é o senhor, o senhor não vai dar bala, mas não vai dar bala, mas não vai dar protesto frustrado. Se ele viria o contrato? O contrato remata. E a minha bola não é fácil. O contrato não vai dar bala, mas não vai dar bala. É o senhor não vai dar bala, mas não vai dar bala. O senhor não vai dar bala, A minha evidência, o contrato não vai dar bala, eu já vou dar bala. Por isso é o senhor, mas inclui o protesto. Não vai dar bala. Eu já vou dar bala. Se ele viria o direito, ele vai dar bala. Depois ele vai dar bala, fazer o espaço dentro de mim. Então eu vou dar bala. Eu vou dar bala. Depois ele vai dar bala. Mas eu vou dar bala. Atamba ainda é portavoz, funcionários servem e PNB saem vítimas para a decisão do governo não rejeita o ataque. Liderança atual servem e bolo roto funcionário. O contrato foi, mas bolo não entendo. Quando o salário mensal do portavoz não atua, também o salário não foi, liderança atual não foi, para o funcionário não ser bolo que criou, comparado com os seus filhos, e também foi assinado o contrato. Se funcionários 63 pessoas não saem vítimas, funcionários não estão em contato. Se funcionários não estão em contato, o funcionário não assinou o contrato. O funcionário não assinou o contrato, também aplica a tabela salarial, mas é diferente. Diferentes colegas que estão em contato. Agora, eu tenho 229 funcionários, não tenho marcado mais o concurso público, e depois, dia 4 de junho, o executivo foi tomado a notificação para mim, o resto de estilos, e o resto de estilos, eu tenho 63 pessoas de livre. E o salário estándar, o salário estándar anteriormente, o salário estándar anteriormente. Depois, eu não estava em contato, o salário não estava em contato, o salário não estava em contato, o salário de 250. O salário estava em ajustamento do salário, mas eu estava em baseada na rubrica da tabela salarial Ruma. O salário tinha 450, o salário tinha 600, o salário tinha 600, mas eu não entendi, se eu fosse 250, depois muda o posto de trabalho para o município do Cielo. Eu não tenho contrato anterior, então eu não concordo. Se eu fosse 250 para mim, eu não tenho 250. Eu não tenho muita recomendação. Além do portavoz funcionário, serve o PNB e Governo, ameaça o salário e o diretor executivo, serve o IP para o Tribunal, e a decisão não para funcionário, não é a base legal. Agostinho da Costa, David Gonçalves, Xiamen.